E aí galera, bora pro golpe da joalheria? Bora! Eu sou o Leon e bora! O sistema de alarma é fácil. Agora, se eu precisar de rodar coisas, eu posso fazer isso mesmo, mas você deveria ser capaz de nos dar uma escala bem decente, como decente, mesmo com o trabalho que você faz. Agora, uma vez que está subindo, você significa Michael, ele faz a chamada. As coisas parecem bem, nós deveríamos ser capazes de dar um presente através do vento do fogo. Todo mundo dorme, não tem problema, nós levamos nosso tempo. Se nós moramos em problemas, nós mudamos rapidamente com força. As questões? Não? Vamos lá. Frank, aqui é eu, meu irmão. Você está no truque com a bicicleta. Gus, Eddie. Gus, Eddie, você está no van, certo? Vamos lá, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Inítios apenas, de aqui em cima. F, vamos lá, entra. Vamos lá. Até o terraço, até o terraço, até o terraço, 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 terraço. Detetização. Não tem ninguém aqui. É bora. Mas não tem ninguém mesmo. Bora. Bora. Aqui. 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 E aqui. Agora. Cadê? isso aqui. Aí a gente tem que acertar ali, certo? Vamos ver se vai. Passou. Es commento. Três. Calma, velho Esse vai Foi Foi Bora Agora eles desmaiam Opa Vamos 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 pegar aqui Bora Aqui Aqui Pega tudo Pega tudo Tudo Bora Pega, 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 pega Pega, vai, 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 vai Pega o daqui, do outro lado Vai Ali Aqui Pega aqui, pega aqui, pega aqui Vai, 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 vai Eu tenho 8.000 metros de ruas em outra vez que o alarme se resgate. 90,000. Ok. Isso é o que eu vou fazer. 2,000. Com o final do evento, devemos ser capaz de tirar os cilindros. 1,20. Fica em casa. 1,20. Fica em casa. 1 minuto de ruas. Vamos lá, vamos lá! Isso não deveria ser pago. Rápido, mano! É isso que você pegou o seu corte! Eles têm bonitas pedras em esses jantos. Aqui nós vamos! Isso é isso! Ei, nós caímos nosso objetivo! Vamos ver como é que podemos ir! Seguem! 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 Vamos lá! Vamos caímos na rua! A polícia! Olha que aqui eu tenho uma metralhadora! Caso a gente meta bala nos polícia... Você vai perder, hein, champs! Eu tô correndo mais que você! Eita, preola! Os polícia tá loucona! Tá, preola! Pula aqui! Bora! Entra aqui! Eita, preola! Eita, preola! Eita, preola! Tá, preola, mano! É, é assim que eu gosto de ver! Isso que eu chamo de um... Eita, preola, velho! Faz que eu caí, mano! Isso que eu chamo de um golpe muito louco! Bora! Tranquilinho! O que que você tá falando no rádio aí, LST? Tô escutando nada! Tô concentrado aqui em fugir! Eita, preola! Não, 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 não! Isso, vai, 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 vai! Eu já ia me perdendo, mano! Os cara tão ali! Bora! Pisa, Franklin! Sem muita correria, mano! Senão a gente se perde! Bora! Calma, com calma! Bora, Franklin! Com calma, velho! Muita calma nessa hora! Muita hora nessa calma! E aí, mano? Aqui, ó! De boas, ó! A gente liga o farol aqui, ó, velho! Ó! Sinalizando pros caras aí, ó! Ó, 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 ó! É... É assim, mano! Tamo saindo! Eita, preola! Parede, mano! Parede, velho! Tô vendo a luz! Saímos! Tamo saindo! Tamo saindo! Eita, preola, velho! Tamo saindo! Quatro estrelas, mano! Shit mesmo! Bora! Michael! Bora! Pega os poliças! Pega! 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 Pra outro lado do rio! Quebra tudo! Pega! Calma! Toma! Toma! Pra outro lado do rio! bora champs toma poliça polícia serra nós aqui nós é brabo nós é bruto em velho aqui ó aqui ó aqui ó toma polícia daqui a pouco atropela maluca aí mano olha o monto do cara ali já tá fumaçando sem polícias e aí bora bora caminhãozão louco curva aqui curva ali cara eu vou repetir novamente eu sei que o modo história aqui do gta já é bem antigo jogo de 2013 mas sempre tem que tem alguém que não tá prela mas sempre tem alguém que não conhece o jogo né e tá conhecendo aí agora então sempre vale a pena né e aí e aí eu pensei que eu ia ficar com essa vitória o golpe concluído o golpe a joelho o golpe a joelheria espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal e se vemos na próxima o próximo golpe do gta valeu falou e fui pra cá e aí não não ó ó ó Obrigado.